Fala aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui, testando a câmera do OnePlus 6, gravando um vídeo aí de unboxing bem curto. Bonita, ó pessoal. Bem bonita essa capinha da Muff. Ela é relativamente dura, é de TPU, mas é relativamente dura. Tem os cortes aqui muito bem feitos, ó. E os botões também de volume com certeza vão ser bons de apertar. Ver aqui abaixo, os cortes da Muff sempre são muito bem feitos. Eu vou fazer um vídeo aí de capinhas, né, pro Redmi Note 5, mas aqui já tá um exemplo. De uma capinha que eu recomendo e comprei já. Bonita, né? Eu achei bonita. Tá aí. Espero que você tenha gostado. Um abração e tchau, tchau.